Salve, salve, Estela e amigos do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. É aqui, neste apartamento de pouco mais de 80 metros quadrados, que entre móveis e telas espalhados por todos os lados, que mora um artista plástico que se tornou conhecido por pintar as cenas do campo, mas com um olhar bem contemporâneo. E tá aqui ele, Felipe Constant, fazendo, obviamente, o que mais gosta. Muito obrigado, Felipe, por nos receber aqui no seu apartelier. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos, então, conhecer um pouco da sua obra, conversar sobre a sua vida? Será uma honra. Vamos lá, então. Bom, Felipe, então a gente começa essa nossa conversa exatamente pelo quadro que você tá trabalhando nesse momento. Dá pra ver que é uma palheteada argentina aqui, né? Mas ela é bem estilizada. Acho que esse é o perfil do teu trabalho. Não é mesmo? Exatamente. A palheteada argentina, palheteada lúdica, né? Esse é mais um quadro dessa série que eu venho trabalhando já há dois anos quase, completos. Dá pra se dizer que tem uma licença poética aí? Bastante, bastante. Não tenho preocupação nenhuma em fazer um inventário ou uma narrativa campeira. A referência toda é gaúcha, sem dúvida, da nossa cultura, nossa história. O cavalo tá sempre presente, mas a licença poética tá em todo o meu trabalho. Vamos voltar lá no começo, como surgiu a arte na tua vida. Na verdade, a tua veia artística vem de casa, vem de família, não é, Felipe? Eu sou filho de artista, meu pai, né? Bira Tucho. Bira. Como é conhecido. Era desenhista, pintor, escultor. E eu e meu irmão, não sei nem como buscar referência de quando, porque nos criamos vendo meu pai desenhar, ou tá esculpindo, ou tá compondo. Isso pra mim, acho que até quando era criança, eu achava que todo pai desenhava, que toda criança fazia isso. Que legal. E meu irmão desenhava muito também, né? As técnicas que tu utiliza são as mais diversas, né, Felipe? Aqui a gente pode ver nesse quadro aqui com Wilson Charlotte Souza, o genente do século, montando Itaí Tupambayá. Tem mais de uma técnica utilizada aqui, não é? Sim, aqui tem esferográfica, tem... É caneta mesmo. É caneta, caneta simples. Os materiais, os meus materiais acabam sendo os mais simples. Os materiais que eu utilizo são os que eu tenho à disposição. Inclusive tela, papel, o que tiver. Qualquer coisa, o que for, vai virar... Alguma coisa eu vou tirar daquilo ali. E eu gosto exatamente disso, de buscar alternativas, de não me preocupar só em seguir a técnica. Bacana. Bom, e o cavalo presente em grande parte, né? Ah, em quase toda. Eu acho que desde que eu nasci, porque o meu nome é Felipe, né? Talvez eu erra, mas a tradução é o adorador de cavalos. Exato. E eu desde pequeno ouvia meu pai dizer isso. Meu pai é um apaixonado por cavalo. Nós nunca tivemos campo, nunca tivemos cavalo. Mas eu acho que a gente teve mais cavalos que todo mundo, pela quantidade de cavalo que eu desenho, pinto, faço escultura. Isso é ter cavalo também. Então somos um apaixonado pelo cavalo crioulo, nem se fala. É o nosso símbolo, né? Então, sim, faz parte da minha vida e faz parte da minha arte. Sem o cavalo, gaúcho até periga, até se perder, dizia Telmo de Lima Freitas. E essa influência dos artistas do Prata e os costumbristas é muito presente na tua obra também, não é? Bastante, bastante. Tem algumas referências, assim, que eu acho que são pilares. Gosto muito de Eleodoro Marenco, Molina Campos, logicamente. Berêga, nosso Berêga. Berê de Berêga. É, é, exatamente. Tantos outros, mas esses, e tem um específico que eu gosto muito, seguido faço referência e releituras, que é o Blanes, é um uruguaio. Eu não faço, né, um inventário do gaúcho, eu não faço uma narrativa do campo, porque eu não vivo no campo. Eu, já falei, eu sou urbano. As minhas influências acabam sendo do que eu vejo no dia a dia. Então, as cores que eu uso, normalmente, tu vai encontrar na arte de rua. Tu vai encontrar nessa arte mais aberta, né? Então, eu me senti muito à vontade. São muitas cores, muitas palhetas aqui. Muitas, muitas. E, às vezes, até texturas que não podem não ter no histórico do vestuário gaúcho. Mas isso não me impede de usá-los. Se ficar bem para o trabalho, eu os uso. E os teus personagens, a gente vê aqui, que eles são verdadeiros heróis. Você trata todos eles como heróis de verdade, não é? Eu, quando criança, eu via o sereneiro como uma máscara, né, que acabava ocultando a identidade daquele meu herói. Tomei a liberdade de transformar ponchos em capas. E aí, isso me dá coragem para seguir com esse trabalho independente. E virou uma marca do teu trabalho. Muito forte, exatamente. E o que é bom... Está presente em quase todas essas peças. Em todas. Todos os lúdicos, eles têm. Aqui eu estou trabalhando ainda. Mas vai aparecer. Vai aparecer. Tanto nos cavalos, quanto nos homens. Então, faz parte dos lúdicos. Eu não os tiraria. Felipe, você já falou um pouco sobre a série Lúdicos, mas gostaria que você comentasse um pouco mais. Porque, realmente, é um trabalho que chama muito a atenção. A série, eu comecei... Eu, hoje, digo que eu não sou um artista visual, sou um artista virtual, né? Eu trabalho muito com a ferramenta que é o Instagram. Comercializo e exponho tudo que eu faço ali. E as séries começaram, sim. Desde uma encomenda que eu tive, fui buscando uma referência que pudesse responder àquele trabalho que foi encomendado. E comecei a fazer os lúdicos. E eu fiz a primeira série. A primeira série foi As Poses de Blanes. Em seguida, veio a Lida, que é exatamente isso. E a Lida Campeira, só que tomando essa liberdade poética de transformar os lúdicos em homens do campo, né? Então, meus heróis também foram trabalhar. Que legal. Foram pra Lida. Essa aqui também tem as três palheteadas. Aqui é a brasileira, tem a argentina e tem a medialuna chilena aqui. Exatamente. Essa é uma série que eu fiz há pouco. Inclusive, tive a consultoria do meu grande amigo, que sempre eu acabo fazendo perguntas a respeito, que é o Chico Bastos. Ele me auxiliou, me deu as tintas, como eu diria, como pintor, e eu fiz elas. Exatamente. São os três tipos de palheteadas. A argentina, a nossa e a medialuna chilena. Perfeito. Essas séries são sempre quatro quadros, é isso? Exatamente. São quatro estampas, prendendo de um envelope, e cada uma trata de um tema. E essa tua identidade visual, ela não está só nas telas, nos quadros. Ela extrapolou isso. A gente pode encontrar pintura tua em capa de CD, tem livro, tem painéis, está por todos os lados, não é? Porque o trabalho não é feito, por mais que eu seja solitário aqui na execução dele, ele tem muita gente por trás. Muitos amigos, muitas pessoas que me incentivam e que impulsionam, por isso que está em capas de CDs, agora esse último trabalho aí com dois monstros da nossa música, né? Que é o Thelma de Lima Freitas e Luiz Carlos Borges. São gigantes. Gigantes. Um trabalho maravilhoso. A capa foi em parceria com a Andressa Camargo. Teve Vinícius Brum. Então, graças a Deus, através do trabalho, me cerquei de grandes personalidades e nomes da nossa história. Além das pinturas, também escultura, também, né? Você trabalha com materiais diversos, também. Eu sou ousado, eu diria. É quase um atrevimento, né? Eu queria fazer escultura. O pai era escultor, né? Escola do Vasco Prado, teve, enfim, ele sim era escultor. Eu gosto muito, pra mim, tanto que as minhas esculturas eu faço dos materiais mais inesperados que tem, faço cavalo com resto de pincel e vou usando o material que tenho disponível porque eu não tenho espaço, não tenho... Pra poder trabalhar com argila, fazer essa sujeirama toda, né? E até pelo bem do lugar aqui onde eu trabalho, se eu colocar argila aqui junto, eu acho que daí vai dificultar um pouco. Bom, Felipe, parabéns pelo teu trabalho aí. Realmente, a gente fica bastante impressionado da vontade de ir pra casa aqui, levando tudo que tem aqui. Realmente, é uma das obras mais impressionantes que a gente já viu nessas nossas andanças por aí. E parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado, voltem quando queiram, sempre tem o mate. E viva o cavalo crioulo. E viva o cavalo crioulo. E viva o cavalo crioulo.